Frutas, pães, bolo, quitandas, suco, leite. Por aqui tem de tudo o que o Ricardo e o João Marcelo mais gostam na hora do lanche. E pra manter essa variedade no cardápio das crianças, a Cristiane precisou rever alguns hábitos de compras. Primeiro, ela adequou a rotina do Ricardo e do João Marcelo para evitar os excessos de consumo ao longo da pandemia, sobretudo quando passavam mais tempo em casa. Depois ela substituiu a compra grande do mês pelas compras semanais. Dessa forma fica mais fácil controlar os gastos e economizar. A correria da gente é muito grande, então eu tentava ir sempre num supermercado grande fazer a compra do mês. Hoje eu não consigo. Então assim, no meu trajeto do trabalho, eu vou parando nos supermercados e vendo o que eu preciso e o preço. Às vezes até por aplicativo a gente vai controlando o valor dos produtos para não comprar nem demais e nem pagar caro demais. Tem que aproveitar as promoções mesmo. Cristiane diz que os gastos com alimentação subiram muito nos últimos meses e passaram a comprometer bastante o orçamento da família. Por isso o jeito foi evitar o supérfluo. Eu gastava mil, mil e trezentos, hoje eu gasto dois mil reais. Subiu tudo e seu salário continua o mesmo, então está bem complicado. Na casa da Islaene também tem criança e muita preocupação com os gastos com a alimentação. Não é fácil. As situações são muito complicadas, coisas cada vez mais caras, uma família de quatro, cinco pessoas anda saindo realmente pesado para manter. Marli conta que para encher o carrinho de compras está pagando bem mais caro. Por isso a aposentada não deixa passar os produtos em promoção. Eu sempre venho na segunda, na terça é mais em conta, né? Mas eu achei assim, você vê a cebola, hoje está muito bom o preço da cebola. Olha o tanto que eu estou levando. E o preço bom tem que aproveitar? Tem que aproveitar. Essa é a mesma tática usada pela Pamela, que há tempos deixou de lado a compra grande do mês para economizar com as promoções. Pelo fato de eu morar perto aqui do supermercado, eu aproveito as promoções. Todo dia tem promoção aqui e já tem alguns anos que eu tenho esse hábito. Já tem muitos anos que eu não faço mais compra de mês para aproveitar as promoções, porque não compensa, não dá, na verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.